1, 2, 3, 2, 3 1, 3, 4, 5, 6 1, 3, 1, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 4 44,000 milhares de coro Arum da hora Poçao da chuvin da hora Volta a hora Sopho até que Hino da narraga vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou em um boi, amor de uma pessoa Eu vou ser um boi, um boi, um boi Mas eu vou ser um boi, um boi Mas eu vou ser um boi Como você pode, eu vou ser um boi Eu sou uma boi, um boi Música 14.000 metros guarda Alemão Seus caisão, teus da lua Vão vermelha A sua fé 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.